E aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando do Pati, então aqui mais um vídeo desse jogo aqui que todo mundo adora. Que todo mundo ama. Vocês são tudo bandido, tudo bandido. Ficamos rodando a porra da pista, vocês já jogaram. É, eu já tá gritando de novo, ratão. Mano, eu já tô ligado no esquema, vocês já jogaram a porra da pista. Ah, ratão, chega aqui, eu tô batendo a pista aqui. Aí vai, me chama, 10 horas da manhã, buchão. Ratão, 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 eu confio tanto em você, rato. Cadê você? Cadê você? Vou apostar. Eu também, vou apostar 100 reais nele. Vou apostar 2.500 no ratão. 2.500 no ratão. Eu confio muito mais do que você nele. Ué, tem que apostar 10 mil. Eu apostei em você, rato. Ganha essa porra agora. Dona aqui comigo, nego. Tá valendo dinheiro nessa caralha. E a corrida... Já fiquei chateado. A corrida é do loop bissexual. Ah, eu começo chegando pra parede, eu começo de castigo já. Beleza. Se fundeu. Ó, o bagulho ia começar driftando aqui, ó. Eita! Eita! Ô Pati, por que que você escolheu a cor dildo? Acordou empolgado hoje? É então, porque na verdade, geral assim, fica... A gente tava começando... Tenta colocar o rosa pra ser engraçado e tipo, aí todo mundo usa. Eu vou mudar. Vou cor de consolo. Ah, como eu sou burro, cara. Meu Deus! Olha que bobão, olha que bobão. Olha que otário, olha que otário. Eu vou te travar então. Eu vou te travar, seu trouxa. Trava aí, trava aí. Mas não, filha da puta! Se fodeu! Pega o Disney! Caralho! Eu já fui o último. Como é que pode uma porra dessa? Caralho! Aquele cara do lava jato da Petrobride, lá, viu? Caralho! O Lula! Tá com o Olimpia pendurado, lá. O Lula! O Severó! O Severó! É o corpo do Matoidâmico! Ô mãe, eu tenho o maior medo desse cara, ele fica olhando torto pra mim, velho. Mas como é que você sabe quem tá olhando pra você? Porque com um olho ele olha, o foda é o outro ali, o olho do mal. Então, mas como você sabe qual que funciona? O outro ele observa, gente. Ah, velho, não sei, na verdade, puta, não sei, agora eu tô até com medo Porque, na verdade, se o olho cair do funcionário, ele fica sempre olhando pro meu pinto Aí é mais assustador ainda Diego, na moral, apertei o start aqui e vi que o Drizzt tá jogando no controle Ele tá jogando no controle Eu não fico jogando no controle Eu vi, cara, você fala que tá jogando no TK, tá jogando no controle, que é um maladrão Mano, eu passei dois anos jogando no controle, velho, aprendendo pra ficar mito Você acha que eu vou mudar tudo agora, aprender do zero? Não, nada a ver, não sei como controlar o carro no TK, fica cheio de negocinho, tu cai que nem um gato Mano, eu tô, na verdade, jogando bem mal mesmo, assim, eu acho que aqui, como não tem as assistências do console Sai, Drizzt, sai, Drizzt, sai, Drizzt Não sai não, não sai não, não sai não, peraí, querido Ei, vai dar merda Agora é a hora que dá merda, aqui é o inferno Eu já me fodi, já Meu carro tá todo cagado, entendeu A minha roda tava parecendo o olho do cara aí, tava toda caidona Manda sim, manda sim Carrei do Patifes de Everó É, tava mesmo, tava... Enstit de Everó, de Everó, como é que é o nome, de Everó? Ô, 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 ô Eu passei e tô disputando com o moço do olhinho esquisito aqui Ah, eu quase passei Caralho, não dá pra patifar, velho, antigamente esse mapa dava pra patifar, agora não dá mais Ah, os caras antes de patife Ô, porra, o que aconteceu comigo, nego? Ah, ratão, ah ratão Puta, agora eu tenho que voltar, gente Agora eu tenho que voltar ao mesmo caminho, aí a gente vai se encontrar Ah, na moral, mano, vocês ficam botando na porra dessas pistas aqui do demônio, cara Na moral, 10 horas da manhã, bicho Agora a gente tem que voltar, isso que é o mais legal desse loop Caralho, olha só, mano, meu carro de patifino Ah, olha que filha da puta Filha da puta Filha da puta Patifou, né É óbvio que ele patifou Quando tomei iniciando essa pista aqui, o patifo fez isso comigo Odris, 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 na moral É a minha vingança Não, é a minha vingança, mano, eu tô muito feliz Vai do dinheiro, vai Caralho, meu dinheiro foi pra puta que pariu Calma, calma Vai tomar no teu cu, patife, seu filho da puta Passei, porra Ó, ta todo mundo patifando Todo mundo o que? Eu to patifando aqui Aqui, ó, dá pra patifar, Ludger Ah, mas eu vou sair, agora você me deu Ali é lugar de estacionar, meu senhor? O senhor viu ali a área demarcada, delimitada, estacione aqui Sai, filha da puta Sai, filha da puta Eu passei Aí, derrubei o cara pra garantir meu passeio O que? Eu como não passei Tá louco, Cachoeira Já to lá do outro lado, já O Ludgeron O Ludgeron ta pagando O Vitinho Vitinho sou foda Eu vou chamar Eu vou chamar o Ludgeron de Vitinho agora Vitinho passou não, Vitinho Vitinho não passou, gente Tadinho do Vitinho Vitinho tá cheio de agua assim só porque a gente passou Eita, vai tomar no cu Sai daqui, filho da puta Agora vai todo mundo tentar patifar Ninguém vai conseguir passar da porra do mapa, mano Mano, eu tenho que tá freio na rampa Eu quero passar na humildade aqui, velho É porque tá todo mundo patifando, Ludgeron Não, Ludgeron Não, Ludgeron Não, Ludgeron Tem que ir devagar ali pra calcular, querido Eu tô querendo Não, não, quem tá Não, ratão, o que é isso, rato? Ô, eu gosto de patifar para os fracos O cara quer ser honesto, viado Como assim? Ah, eu ajudei, o cara tomei no cu Patife, não freia Patife, não freia Tá, não vou frear não Caralho, filha da puta patifando Caralho, lixo, lixo A porra, olha o cara aqui O cara é filha da puta, mano Caraca Eu vi, eu vi o Ludgeron patifando, hein, gente Não, eu vi O patife Vou ficar aqui, ó Vou ficar aqui também Isso, dá um empurrãozinho aí, amigo Obrigadão Ah, na moral, tô aqui retinho Vou patifar não, mano, eu tenho um código de honra Ah, eu tenho um código de honra, você é um rato Sai, Drissi E aí, ratão, você viu que eu salvei tua vida, né? Caralho, quantos checkpoints faltam nessa porra aqui ainda? Meu Deus do céu Tem que ir, voltar e ir de novo Ó, não tô patifando Não tô patifando Ah, não acredito Eu só patifei, só O cara que tá no canal do Patifei não quer ver patifada, me respeita Ah, olha aqui Olha aqui, otário Eu ia fazer honesto, vim rapidão, o maluco me rodou no meio da pista Ah, tá Eu patifei Porra aí Eu sou o único honesto aqui nesse negócio Ah, tem o cu Tem o cu que? Eu passei na moral, mano Ô, Patifei Eu vi o Ludgero patifando, que absurdo, mano É, eu vi o Ludgero patifando também Não, não engano os amiguinhos não Eu devei patifar mais duas, três vezes, mas eu passei na moral Tá cheio de negócio de patifando já, Ludi Olha lá, o Patifei vai tomar ANC Vai ser minha vingança, porque eu terminei faz meia hora Cara, eu não vou tomar ANC Precisa terminar quatro pessoas, eu tô em segundo Eu não vou tomar ANC, desculpa Uuuu, bitch Ó, tô passando na moral Você viu que você já foi pra quarta, né? Eu morri, nego Ah, caralho, eu não tô conseguindo patifar Eu vou tentar o ratão, porque o ratão vai dar ANC no patifei é outro Ah, tem uma ideia Tem uma ideia Ó, quando você for passar no loop A hora que você tiver de ponta cabeça, você freia Pra você ficar devagar ali Mas aí tem um negócio, é patifei mesmo? É Ah, patifei, tá estragando, eu não sabe nem patifar Eu, eu tô tentando, o cara me atrapalhou, cacete Ô Ô Ô Sai daqui, galera, sai daqui Vai, ratão, vai Compensa mais ir na moral do que ficar esperando pra passar na moral Caralho Não, não dá nem pra passar na moral, porque a galera tá patifando, tá travando a rampa, mano Aí, ó Aí, ó Não compense por aí não, ratão Para de ser burro Não, mas eu nem sabia Eu tava vendo todo mundo fazendo Não, foi burro Foi burro, cara Na moral, tá aparecendo Tá aparecendo Ô, 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 todo mundo aí Bora, porra Minha vez, caralho Porra, porra Vai, ratão Vai, ratão Ah, porra, a câmera girou que nem um tênis Filho de caralho, é giganta Ah, mano, na moral Eu vou passar na moral dessa porra aqui, eu não vou parar não Vou fazer aqui, ó Meu caralho fundido Toma, mas esse negócio aí do carro aí fudido Não foi culpa minha não Foi culpa do patifo Ah, caralho, eu não consigo, mano, eu não consigo patifar, velho Vai, ratão Eu travei, velho O rato é burro mesmo, hein, mano É bem burro, velho Não é negócio de burro não, mano Carlos É negócio de burro, sim Aqueles caras que não sabem fazer as coisas É burro Ah, vai tomar no cor Eu não consigo patifar, velho Eu não consigo, eu tô desistindo Olha lá, olha que burrão, ó Ó, ó, ó Ó que menino bom Relaxa aí Relaxa aí Eu não falei que era minha vingança, mas revenge Você viu o Pu'Pait O LuYR Erra, Pati Filha da p***, erra NSp Presidente Chora Capaco até arrebentou, mano Bem-vindo ao GTA de PC, Patife. Bem-vindo. Opa! A finança é plena. Tanto bate até que pula. Muito bom, muito bom. Caralho, você tá... Olha que chiloso. Meu Deus do céu. O Driss tá parecendo colono. Porra, cara. Tá parecendo colono, é isso mesmo. Caralho, eu apostei 2015 num rato ainda. Olha aqui, me fudi. Eu perdi sem eu e tô meio no cu, mano. As crianças vão ficar sem janta hoje. Tô meio no cu. Não, vou te falar. Era pra eu ter ganhado tal, né? É, tá, 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 tá. Por que não deixaram ganhar tal, nego? Tá cheio de... Caralho, eu fui. Tu não tinha, eu levo 62. Fui.